Cerca de 22% dos municípios possuem Conselho de Política Urbana, número baixo, mas que cresceu 68% na comparação com 2005. O problema é que quase 28% desses conselhos sequer se reuniram no período de um ano anterior à pesquisa. Aumentou também significativamente o número de municípios com plano diretor, indício do aumento no planejamento urbano. Entre 2006 e 2012, aumentou mais de 13 pontos percentuais o índice de municípios que adotaram métodos de incentivo à atração de empreendimentos, como sessão e doação de terrenos, que são as formas mais comuns. Diminuiu o número de municípios com delegacias de polícias gerais, mas aumentou o número dos que têm delegacias específicas de grupos, como mulheres, crianças e idosos. Em 10 anos, aumentou para 88,5% o número de municípios com alguma estrutura ambiental, como secretaria ou órgão de administração indireta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto